Nós todos, mais como consumidores até, ou na loja física ou através das lojas do e-commerce, sabemos das lojas americanas, a gente ouviu falar bastante sobre isso. E a última notícia é que as lojas americanas pediram a recuperação judicial. Quem está aqui conosco é o doutor Rodrigo Macedo, especialista em recuperação e falência, sócio da Andrade Silva Advogado. Doutor Rodrigo, muito obrigado. Isso, muito obrigado. Muito obrigado eu, Heródoto. Eu que agradeço. Doutor Rodrigo, começamos por o seguinte. Quando é que uma empresa pede uma recuperação judicial? Quais são os argumentos que ela tem que apresentar para o juiz, para o juiz dizer se aceita ou não? Isso. Bom, as empresas que optam por pedir a recuperação judicial são empresas que normalmente acumulam um passivo, que não é possível de ser honrado no curto, médio ou longo prazo. É quando a empresa entra numa situação financeira de insustentabilidade, de insolvência. Entendo. No caso específico de uma recuperação judicial, estou tomando aqui como exemplo as lojas americanas. Suponha, por exemplo, de pequenas empresas, médias empresas que vendem para eles. Estou lá com uma grana para receber. De repente tem uma recuperação judicial. Aí o que acontece? Eu não recebo? Exatamente. O pedido de recuperação judicial normalmente, o que ele faz é um corte. Ele tira uma fotografia de todo o passivo da empresa, de todas as obrigações que a empresa tem. E todo esse passado vai ser resolvido dentro do processo de recuperação judicial, observando ali o interesse de todos os envolvidos, né? Sob a tutela do juiz, né? Sob o comando do juiz responsável pelo caso, com o olhar do Ministério Público e com a participação de todos os credores de forma coletiva para poder deliberar sobre uma condição que seja possível para a empresa que está em crise honrar e que também atenda ao interesse do credor que precisa receber o seu custo. Agora, pessoal, quer dizer, o crédito que ela tem, ela pode receber em parcelas? Isso. Normalmente, quando a empresa pede recuperação judicial, como eu disse no início, né? Porque ela não tem condições de honrar aquelas obrigações no tempo e no modo em que ela pactua com seus credores. Então, o primeiro passo é ela apresentar uma resposta para os credores, né? O chamado Plano de Recuperação Judicial, onde normalmente a empresa propõe um desconto, um parcelamento e um alongamento para o pagamento daquela dívida. E esse costuma ser o efeito mais natural. Eu imagino que sendo uma pequena ou média empresa, ela depende até talvez desse recebimento para continuar existindo. Então, pode haver aí, vamos dizer assim, uma quebra em cadeia dessas pequenas e médias empresas e, consequentemente, perda de emprego? É, talvez seja precoce a gente pensar nesse cenário, nesse momento, né? De todas as informações que até então foram trazidas à público, a Americanas pediu, por meio de uma cautelar, a suspensão das obrigações por 30 dias para se organizar. Pode ser que dentro desse prazo ela esteja se organizando, inclusive em relação a esses credores, vamos dizer assim, menores, né? Que tem um crédito menor, mas é possível sim, né? Não são raros os casos em que a empresa pede a recuperação judicial e outras menores que orbitam ali, né? Que fornecem para ela, em alguns casos, às vezes até com exclusividade, né? Ou seja, o único cliente que aquela empresa tem, de fato, pode acontecer de ter a quebra dessas pequenas empresas que fornecem para americanas. Agora, doutor Rodrigo, a justiça pode decidir, então, da empresa pagar primeiro os pequenos e médios fornecedores e deixar os grandes para depois? Ou tem que pagar linearmente? A lei de recuperação de empresas, ela diz que os credores têm que ter um tratamento igualitário. Então, se a Americanas propôs condições diferentes para credores de mesma natureza, a princípio, é a lei verda. Nada impede que ela formule uma recuperação judicial e obtenha a aprovação de todos os credores, dando uma preferência para esses pequenos créditos, né? E deixando os credores maiores, que provavelmente têm condições de segurar as pontas, digamos assim, né? Por um tempo, para um momento posterior. Hoje, apesar da lei ter essa, né? Constitui essa obrigação de tratamento igualitário aos credores, hoje existe uma flexibilidade. Então, dependendo da forma como estruturar esse plano e obtendo, naturalmente, né? A aprovação das partes envolvidas, é possível sim. Compreendo. Doutor Rodrigo, quer dizer, isso tudo, então, depende de decisão judicial? Sim, depende de um trabalho prévio, né? Da própria Americanas, junto aos seus credores. E uma vez aprovadas essas condições, pactuadas com os credores, essas condições de pagamento, aí sim o juiz vai ter que homologar para que isso possa ter efeitos. Perfeitamente. Doutor Rodrigo, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço, Herói. Bom dia a todos. Obrigado. Doutor Rodrigo Macedo, especialista em recuperação e falência, sócio da Andrade Silva Advogados, começando conosco. E o nosso tema, o nosso mote é isso. Uma grande empresa como Loja Americana, até ele explicou, às vezes tem um fornecedor que só vende para ela, aí de repente ela entra com recuperação judicial, ou vai receber parcelado, como ele explicou, muitas vezes com deságio, muitas vezes com desconto, o cara quebra. Quebra e, consequentemente, os funcionários perdem o seu emprego. Então, é uma coisa em cadeia, que por esse motivo nós pedimos a participação do doutor Rodrigo Macedo.